Música Talento e uma rotina de treinamento para levar o atleta à perfeição. Quando o assunto é alto rendimento, as instalações também fazem diferença. Pensando em um Brasil olímpico, a Marinha, que tem uma estrutura que é referência em treinamento esportivo na América do Sul, incorpora esses atletas ao quadro militar. Tornar e manter o Brasil uma potência olímpica. Essa é uma das missões da Marinha, que desde 2009 tem integrado atletas ao quadro militar, pelo Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento nas Forças Armadas. KN Kunze, campeã mundial de vela, junto com Martini e Grael, conta que não teve problemas para se adaptar ao mundo militar. Apagar algumas flexões, assim, quando alguém errava algum passo ou uma corneta, assim, acho que era apagar. Mas acho que a gente já está acostumada a fazer uma forcinha, não foi nada demais. Ter contato, já também, com outros atletas e ver a dificuldade de cada um, a competência de cada um também, isso acho que ajudou muito a gente. São 20 modalidades esportivas incorporadas pela Marinha, por meio de um edital que avalia o desempenho dos atletas. A judoca Mayra Guiar, campeã brasileira e medalhista olímpica, se inscreveu em 2010 e, desde então, passou a ser sargento da Marinha. Esse investimento para a gente está sendo muito importante. Eu acho que o atleta tem que estar tranquilo no seu ambiente de trabalho. Isso aí eles estão nos proporcionando, tanto financeiramente quanto na estrutura. Aqui, quando a gente vem para o Rio, eu treino em Porto Alegre, mas quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu tenho onde ficar, tenho toda uma estrutura para poder treinar, tem tatame, tem sala de musculação. Então, eu consigo vir para cá e poder fazer todo o meu treinamento. Além de receber salário, os atletas incorporados aos quadros militares têm apoio multiprofissional e podem utilizar as instalações esportivas militares para o treinamento. Uma dessas instalações é essa aqui, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, no Rio de Janeiro. As instalações vão ser utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para o treinamento oficial das modalidades de futebol de campo, vôlei e polo aquático. Além disso, dentro das instalações, os atletas contam com um Centro de Reabilitação Física, equipado com piscina própria para fisioterapia. Eu destacaria exatamente esse apoio integrado, ou seja, a capacidade de reunir uma instalação de educação física do mais alto nível com uma instalação de capacitação física, uma instalação de reabilitação que é padrão do mais elevado da América Latina, além de possuir hoje dentro dos nossos quadros técnicos de diversas modalidades, todos muito capacitados e com o melhor conhecimento do que existe hoje em dia. A aposta não é só no alto rendimento. A Marinha é parceira do Ministério dos Esportes no programa Forças no Esporte Segundo Tempo, Profesp, que recebe crianças e adolescentes de escolas públicas para reforço escolar e treinamento esportivo. O programa tem descoberto talentos como Josué Lucas, do levantamento de peso. Depois de acabar o ensino médio, ele ingressou na Marinha e hoje recebe o Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes. Josué é uma das promessas nos Jogos Pan-americanos de Toronto deste ano e nos Jogos do Rio em 2016. Aí eu cheguei e falei que eu queria vir todos os dias. Perguntei para o Tenente Abreu se eu poderia vir. Aí ele falou que sim, eu perguntei para a minha mãe, a minha mãe permitiu também. E, poxa, depois eu comecei a vir todos os dias, o resultado começou a aparecer assim, de forma diferente, aí eu fui e me destaquei. A Marinha possui hoje 219 atletas de alto rendimento que foram integrados ao quadro. 33 deles estão colocados entre os primeiros de sua modalidade e recebem do governo federal a Bolsa Pódio. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas ajudou o Brasil a conquistar o primeiro lugar nos últimos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram em 2011 no Brasil.